Olá! que iam é a gente o m o o o porque Toma Toma Cora Toma Tomata Chineira Cicolic Cicolete 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 Pessoal, essa é a questão 4. Óbvio que ninguém tem que saber o que é esse pitch. Ele fala no enunciado. Foram montados 5 índices. Com menos cada um, 3 soluções, mesmo no centro da lei. Sendo uma de ácido forte, uma base forte e outra de sal. Era só para aí, não é isso? Era só uma questão de identidade. Você tem que olhar para a tabela e descobrir qual vinho é pé. Um ácido forte, uma base forte e sal. Então, falei que ia cair em força de ácido de base. Azeite forte. Diferença, tem que ser maior ou igual a 2. 3, 4 e 5 aí são. Base forte. Uma a 2A, essa é a fibrilha magnética. Pronto, já terminou. Já chega na resposta. A resposta é 53? Não, 4. Valeu. Sué. Obrigado. 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 A nossa faze biológica. A nossa faze biológica. Não, você tá doendo já. Não, você tá doendo já. Eu tava carregando, né? Era terra. Ele foi junto, tem um colher. Esse aqui era... O que é o teste? O que é o teste? O que é que é isso? Eu mostrei. O teste é o teste. O teste é o teste. O teste é o teste. Esse teste é o tranquilo. Porque a prova vai ficar igual. Eu falei que eu tenho o teste, Edu. A prova vai dar a mesma coisa, só vai crescendo logo. Onde é? Professor, eu fazendo a primeira coisa. Onde você faz? Onde você faz? Ah, eu não sei o que é isso. Nem que parou assim. Aí, professor, olha que parou. A alça passada. Aí, eu fiz aquela... Eu fiz aquela coisa legal. Eu não sei o que é que estão... Não, mas era, Edu. Você não tinha matado o fato de ele, pode ser raro. Você não tinha matado o fato de ele, pode ser raro. Qual que é o cavaleiro que ele passou no cruzeiro todo? Qual a sua? Não, mas é o que está fazendo assim. Está banho. Você não vê os meus. É o que eu não tenho a mão. Não, não é, não. Não, não sei o que é, Edu. Você chama o nosso. Caralho. É a UHD. Não, é a UHD. É a UHD. Não, é a UHD. Não, é a UHD. Estão me interrompendo, sabe o que eu vou dizer é um caramba, né? Me digam qual foi o gabarito passado pra vocês? Alguém anotou, todos? Aí quem anotou o passeio passado? Desculpa, devagar, que eu vou cumprir. Número um, número dois. A primeira é a sete. Qual foi a sete? Qual foi a sete? Eu não entendi. Não, isso é... Gente, é 49 de tudo. Exato. Mas no final do quarto, ele tem quatro. A nota que vem agora de um dia, que vai ser? E aí, dá soma o terceiro. O TNC tá valendo pra uma hora de dois. A gente não tá lá, três, não. Valeu. Só uma boa. 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 Sabe quem é Jesus? É Jesus. O que nós sabemos? Que tiram do estar lá? Que tiram do estar lá? Dodo. Bom, eu não vou escrever essa prova não. Então, estamos... Essa semana eu preciso ser atualizado nesse calendário. Quais são as provas? As provas não são 11. Se vocês tiveram essa semana. Como? Meninos, e a respeito desse calendário? Como estamos? Hoje é aula normal. Semana que vem é aula normal. É dia 1º de... Aí dia 8 já é prova? Dia 11. Então, na outra semana ainda é aula normal. Só que dia 15 é feriado. Não teram docinho hoje. Mas calma. A gente tem hoje. Tem semana que vem dia 1º. E aí a gente tem 3 aulas. Passa o seu vizinho. Passa a chefe no vinho. E aí, eu troco o dia que nós tivemos lei. Vou ver o senhor, né? Olha, tem aí que... A proclamação na república. Eu também quero ver uma vez que nós fizemos. É... Assunção Não pode Pode gravar o bebê Pode gravar o bebê Pode gravar o bebê Ela é muito diferente Eu tomei de afeitar Esqueci Agora Agora O sol Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu desde aí Eu te dei Eu prometo Eu tirei quatro Eu tirei quatro Eu tirei quatro Eu tirei quatro É uma coisa Ela é compulsão Eu te fazer Tchau, tchau, tchau.